Mais do que bem-vindo, tu és desejado Jesus, tu és desejado Aleluia Nosso amigo, Santo Espírito Venha aquecer os corações Vem com cura e todo o seu poder Vem, vem, Espírito Santo, vem Vem manifestar os teus sinais Você pode adorar lendo as suas mãos O que dizer? O que fazer? Quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Senhor, aqui Então vem, vem Vem, vem Vem, Espírito Santo Espírito de Deus Nosso amigo Nosso amigo, Santo Espírito Nós esperamos Esperamos Pelos teus sinais Com seu olho Vem, Espírito Santo Venha nos Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Oh, Espírito Oh, Espírito E com teu fogo Vem, luz Batiza Vem, Espírito Santo Você que deseja mais Você que deseja mais A presença Querido É pra sua mão E a sua voz Cante pra ele O que dizer? O que dizer? O que fazer? Quando ele vem? Pra aqui? Diga pra ele Mais, mais do que bem-vindo Mais do que bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui O que dizer? O que dizer? O que fazer? Quando ele vem? Aqui Oh, meu Mais do que bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Nós te desejamos Aqui O que dizer? O que dizer? O que fazer? Quando ele vem? Aqui Mais do que bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Pra viver Oi, não diga Faz de novo Faz de novo O teu corpo Faz de novo Mais do que bem-vindo Faz de novo O teu corpo Te desejamos Amar de novo Mais do que bem-vindo 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 Nós te desejamos Outra vez Outra vez Outra vez Mais do que bem-vindo 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 Mais do que bem-vindo